Chico, meu irmãozinho, boa noite, tudo bom? Oi Eduardo, tudo bem? Um beijo. Irmão, eu queria te fazer uma pergunta, eu tô me organizando, eu vou ouvindo suas dicas sobre organização financeira também, há um tempo, e aí tô há um ano e meio, quase dois anos aí investindo nas minhas finanças, pra me organizar pra daqui pro ano que vem eu pegar uma moto, eu gosto muito de moto estilo retrô, não é? E eu tô querendo pegar, tô na dúvida entre pegar a Z650RS da Kawasaki ou pegar a Scrambler 900 da Triumph, eu já tive motos de 300 cilindradas, já tive motos de 250 cilindradas, tive Twitch, já tive XRE, entendeu? Muito tempo, tô habilitado desde 2009, rodo de moto desde 2006, menor de idade rodava de moto, você vê essas coisas. Mas, eu tô me organizando pra pegar uma moto nessa, entendeu? Eu queria saber a tua opinião. Eu sei que são estilos completamente diferentes, um é mais treio, a outra é mais urbana, eu quero uma moto leve, de autocilindrada, e depois eu pegar umas viagens, eu não sou aquele cara que gosta de distorcer o sonho, o espaço, entendeu? Sou um cara tranquilo, quando eu quero fazer minhas viagens de moto, andar 120, 130 de boa, tá entendendo? Pela cidade de cruzeiro, normal, eu quero andar de boa, não quero andar voando, não. E eu quero uma moto também, eu quero usar essa moto na cidade aqui, fazer minhas correrias, não trabalho de moto, eu só quero pra me deslocar pro meu trabalho, entendeu? Coisa de, pra você ver como eu tô rodando um pouco ultimamente de moto, eu tô rodando em média mil quilômetros por mês, tá entendendo? Irmão, um abraço, tudo de melhor pra ti, e me fala um pouco sobre a durabilidade desses motores, tanto do motor da Z650 quanto do motor da Z900, por favor. Um abraço, irmão, tudo de melhor pra ti, viu? Obrigado, obrigado, Eduardo. É de respeito, viu, irmão? Parabéns pelo trabalho, e siga firme na missão aí, que você ajuda muita gente, viu, velho? Muito obrigado, Eduardo. E quem sabe a gente se encontra no Festival Interlagos ano que vem. Um abraço, irmão. Um beijo, Eduardo, muito obrigado pelo seu carinho. Bom, são duas motos completamente diferentes, né? A Z650 RS, é uma moto, uma naked, bicilíndrica, motor confiável, muito confiável, esse motor aí não dá dor de cabeça há muitos anos, esse motor, ele tá em operação, esse motor, há mais de 10 anos. Eu digo tranquilamente que esse motor tem muito mais de 10 anos, porque eu já pilotei um motor, um motor desse, uma Z650, uma 2012, tá? Então, eu digo que esse motor, ele tem muito mais de 10 anos, muito mais de 10 anos de operação. Claro que ele teve suas alterações, seus aperfeiçoamentos, mudança de mapa, etc, etc. Então, é um motor, de todos esses, dessas duas, eu te garanto que esse motor Z650 é o mais confiável e durável. Isso aí não tem dúvida. A Kawasaki, ela tem uma versatilidade nessas plataformas, porque ela, desde sempre, ela utilizou esse motor Z650 de forma muito, muito versátil. Tanto numa naked, quanto na custom, quanto numa crossover. Então, a Kawasaki, ou numa esportiva, a Kawasaki, ela sabe utilizar esses motores, a linha de motores dela, principalmente essa plataforma Z650, da melhor forma possível. Então, eu te digo tranquilamente que esse motor não dá dor de cabeça. Kawasaki também não dá dor de cabeça. A moto Kawasaki é excelente. Você não vai ter problemas. Geralmente, Kawasaki, você tem problema com preço de peças, preço de manutenção, que ainda assim, em algumas situações, não é nem tão absurdo. Pelo relato que eu tenho de Paulo Cabral, de Leandro Caravieri, meus amigos, amigos pessoais, que eles têm Kawasaki, e eles até elogiam em relação ao que eles esperavam de preço. Mas, seguro, é caro. Se você tombar com a moto dessa, dependendo, você perde a moto. É PT. De tão caras as peças. É muito caro. Peças de reposição. Não estou falando caro a manutenção. Porque quando se fala em manutenção preventiva, vem o ponto do que Leandro Caravieri, do canal Papo Caravieri, e Paulo Cabral, do canal Verda Vulcan, do que eles sempre falam, que o preço de manutenção preventiva não é assustador. E eu digo isso por acompanhar esses meus dois amigos. Já eles têm essas motos há alguns anos. Então, eu realmente observo que os preços, os valores de manutenção preventiva, não são assustadores para o tipo de motocicleta. Eu ainda estou falando da 650. E é o que eu vou falar mais. Quando a gente vai para a peça de reposição, ou manutenção corretiva, aí o bicho pega. Kawasaki chega batendo aí próximo a Triumph. Sendo que Kawasaki não é moto premium. Não é marca premium. Nenhuma japonesa é premium. Eu garanto a vocês. Porque premium, o conceito de premium, não é só você olhar o acabamento da moto. É todo conjunto. Pós-venda. O que vem quando você compra a moto. Se vem seguro. Se vem algum tipo de guincho. Se vem alguma outra coisa. A garantia estendida não tem. O acabamento da moto. O atendimento. Tem recompra. Tem valorização. Então, tem todo um conceito que vem junto de uma marca premium. A Triumph é premium. A Kawasaki, Suzuki, Yamaha e Honda não são. Eu garanto isso a vocês. No mundo inteiro, as marcas japonesas não são premium. Mas são marcas de excelência. E o controle de qualidade de qualquer japonês está acima de qualquer outra marca. E aí vem o ponto. Quando você me pergunta. Uma Z650RS ou uma Scrambler 900? Cara, eu iria de Z650RS se eu pensasse numa durabilidade. Se eu pensasse numa robustez. Numa confiabilidade de um motor já confiável há mais de 10 anos. Esse motor 900 não dá problema porque ele já está no mercado desde 2020. Então, são 4 anos de teste, de avaliação na rua. Então, é um motor que não dá dor de cabeça. Isso aí eu digo também, tranquilamente, é um motor que está aí desde 2020. Não dá problema. Mas, Triumph é uma marca que sempre tem pegadinha. Sempre tem um problema, intermitência elétrica, eletrônica. Sempre tem alguma questão. Então, quem compra a Triumph tem que estar ciente disso. Pode ter alguma surpresinha. Triumph é um Kinder Ovo. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Porque o controle de qualidade do inglês não é o controle de qualidade do japonês. O inglês, ele não sabe mexer com a elétrica, mas não sabe. Veja a Land Rover. Ah, mas a Land Rover é do indiano. Era de inglês. E dava pau. Todos esses projetos cagados eram tudo do inglês. Não era do indiano. O indiano está tentando descagar isso. Então, não venha com esse papo. Porque indiano não presta. Muito pelo contrário. Os indianos estão desconstruindo a marca Land Rover. Tanto que eles não vão mais utilizar a marca Land Rover. Teve até um podcast recente aí do Inteligência Limitada com um cara falando isso aí. E é verdade. Eles estão desconstruindo a marca Land Rover. Estão usando a Defender. Agora eles não vão mais usar a Land Rover. Então, é exatamente porque os indianos que agora o grupo Tata, que é um grupo indiano que é proprietário da Land Rover, eles estão exatamente quebrando esse conceito e tentando descagar tudo que os ingleses fizeram. Então, não me venha com esse papo qualquer europeu que os caras sabem fazer moto. Não. Não sabem fazer elétrica. Não sabem fazer eletrônica. O inglês não sabe fazer. As motos são excelentes. Mas, de fato, o inglês não sabe mexer com elétrica e eletrônica. Europeu não sabe mexer com essas bostas. Com exceção do alemão. Mas, ainda assim, eu não confio 100% no controle de qualidade nem do alemão. A galera que tem Porsche que me dê licença. Porque Porsche é fora da curva. Aí, quando se fala em Porsche, aí a gente sai desse papo. BMW, Audi. Confia. Confia para você ver. Confia na BMW. Vai lá. Confia. Mas, quando se fala em Porsche, é outra coisa. Tá bom? Então, quando se tem uma japonesa ou uma europeia... Cara, vai de japonesa. Mas, qual das duas é mais confortável? Para o piloto, a Scrambler 900 é melhor. É uma moto com maior custo de suspensão. Ela é linda. Essa moto tem um acabamento espetacular. Espetacular. Eu já vi essa moto. E, na época, eu fiquei doido. Mas, não é o tipo de moto que eu compraria. Eu não compraria essa moto. É o tipo da moto que eu... Aquele escapamento do lado... Que é a Scrambler mesmo, né? É uma Scrambler Scrambler. Que é aquele escapamento que passa por baixo da perna. Que o garupa chora. E se lasca. Aquilo ali é um Scrambler. Mas, eu não teria aquela moto nem a pau. É o tipo da moto que eu... É bonita de se olhar, mas não é legal para se ter. Então, eu... Ela é alta. Ela é realmente mais confortável do que a Z650. Mas, eu confio mais na Z650 RS. Que, por sinal, é linda. Então, vai muito do seu gosto. Se você quer saber de durabilidade e confiabilidade. Kawasaki Z650 RS. Se você quer saber de uma moto com maior custo de suspensão. Motor confiável. Mas, elétrica e eletrônica daquele jeito, né? Você joga o cara o coroa para ver se dá certo. Triumph é assim, tá? É excelente, mas... Pode ser que você tenha uma surpresinha. É a marca Kinder Ovo. Vai fundo. A moto é boa. Agora, vai do seu gosto. Se você me perguntar qual das duas eu iria... Se fosse pensando no conforto, eu iria na Scrambler. Se fosse pensando em todo o resto, eu iria na Z650 RS. Não é? Se fosse pensando no conforto, eu iria na Z750 RS. Não é? Se fosse pensando no conforto, eu iria na Z750 RS. Fumatomic Echoing to the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the rage of dawn No more silent shadows The battle rages on Fumatomic Fumatomic We stand strong United we belong Fumatomic Fumatomic Echoing to the night Feel the power in your face Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on Fumatomic Atomic Echoing through the night To the back of the night Feel the power in your face Setting wrongs to right We rise We rise We fight We never die We never die We never die Tchau